Normalmente na nossa vida profissional, muitas vezes nós pensamos, o nosso chefe é fraco, não tem competências, eu sou melhor que ele. Como eu devo ajudá-lo então? Uma das formas é dar cobertura às fraquezas dele, digamos assim. Considere o resultado da área como um todo, considere a sua contribuição. Então, compense aonde o seu chefe não é tão bom. Ajude de alguma forma a melhorar os resultados da área. Dessa forma você está abrindo algumas oportunidades para mostrar o seu desempenho e mostrar que você faz uma autêntica parceria com a chefia.